Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patof e olha o tamanho da base que a gente vai atacar hoje Só se liga o naipe desta bagaça, estamos aqui no Just Cause 3 mais uma vez E é o seguinte, antes de mais nada a gente precisa pegar suporte, aliás destruir todo o suporte antiaéreo deles Eu acho que essa parte é realmente muito importante, então o que a gente vai fazer? A gente vai mandar aqui a primeira, certo? Aqui ó, então a gente vai vir aqui e já ir hackear essa bagaça aqui Hackei, 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 hackei Ô viado, sério, nem cheguei ainda, o cara já tá solicitando apoio, é um cara, velho Tá, beleza, deu bom primeiro, eles tão vindo com tudo, a gente vai tentando limpar todos Por que eu fiz isso? Porque o meu plano é roubar um helicóptero, né meu? A gente vai chegar aqui agora e colar o nosso primeiro dispositivo, vamos pro próximo Vamos indo, vamos indo, eu já tô vendo uma porrada de alvo ali na frente, velho Beleza, ó, a gente já avançou aqui Eita, olha o tamanho dessa base, moleque, só se liga no tamanho, meu Trava aqui, filho Aí, boa garoto, colocamos uma bombinha aqui, tem uma bombeta ali agora, ó Vem pra essa aqui Colamos essa bomba aqui também Vamos pra próxima antena que é essa aqui Cola a bagaça Vamos agora lá pra cima e vamos assistir a destruição já O primeiro nível aqui, ó, só se liga só Cadê? Caralho, não deu nada Como assim, parceiro? Não é pra destruir essa bagaça, não? Acho que é mais em cima, será? Qual que é a fita aqui? Não entendi Era mais aqui ou será que é mais ali? Não tô sacando, velho Destruir o bagulho não tá indo, peraí Vou bolar então, mano, tem muita coisa pra destruir aqui Nossa, tem muita coisa pra destruir, velho Cara, essa base é gigante Deixa eu vir aqui pra cima Será que isso aqui não é pra destruir? Opa Ah, tem todas as pontas da antena Eu destruí uma por uma, sério mesmo? Ai Fica aqui em cima De boa, garoto, isso mesmo Vamos lá, eu destruí uma por uma aqui, ó Eu acho que é isso, né? Tá pegando fogo já, ó Caraca, velho, eu tô em cima da torre Ó o naipe, a altura, velho Parcourzeiro aqui, ó, se liga Eu pensei honestamente que ia dar ali com as bombetas Ih, caralho, minha munição Já não tem mais munição já Ih, mano, olha o tamanho disso aqui, velho Caraca, então eu vou fazer o seguinte, ó Vai ficar mais legal ainda, ó Não, idiota Prepara aqui, ó Tá ali, vamos lá Será que eu vou conseguir expedir esse negócio gigantesco aqui? Vai ficar muito louco, hein, mano Vai mais aqui, ó Aqui, isso, garoto Posiciona mais uma bomba Não, mula Quer saber? Foda-se Vamos ver Eita, porra Eu destruí pedaços da antena, velho Caraca Essa base é absurda, mano Eita, eu não tenho nenhuma munição, viado Caraca Olha essa base, velho Ali, ó, o helicóptero Aquilo que eu quero ali, ó Vai, vamos aí Vamos devagarzinho aqui por baixo Paz Joga o lanche aqui Aí cai Beleza, subi Ô, garoto Nossa, o maluco Deu só uma carena aliviada Enquanto tem tiro dele Matei mais um Beleza Tô sem tiro Tô sem tiro Preciso Ah, garoto Aqui tem a solução Para os meus problemas, hein Só se liga, só Ah, rapaz E agora vai Sabe quando você derrubar a torre inteira Assim, ó Mano, olha o tamanho disso aqui, velho Tá me tirando A base é muito cabulosa, velho Sério, é a base mais cabulosa que eu já vi até agora nesse jogo Aqui, ó Tem um tanque aqui Caraca, viado Equipe de ataque aéreo, caminho Dá para subir isso aqui, será? Parece que sim, hein Ô, louco Ô, louco, bicho Hahahaha Tem um helicóptero ali, velho Tem um helicóptero também Malandro Tá, eu tô levantando pra cacete Não sei da onde Vou ver o seguinte Ai, gente, aí Caracolês Espera aí Fui E aí, amiguinho, tudo bem? Você pode me prestar esse helicóptero aí E você não tá usando Eu preciso dele, jovem Aí sim, amigo Aí sim, amigo Vou dar a subidinha aqui, ó Subidinha, puff Mano, o bagulho não quebra, velho Na moral, joe Olha aí, parceiro Não, não, não Botou errado Botou errado Mano, eu já destruí a base Eu já derrubei as bagaças gigantescas Que não tá nem perto ainda Mas vamos lá, ó Aqui tem outro alvo Aqui tem outro É aquilo ali É aqui que eu preciso chegar, ó Precisa de suporte por terra, velho Então a gente vai chegar aqui, ó E, ó Flif Demorudos Cara, eu quero derrubar essas bagaças aqui Mas elas são muito grandes, tio Faz assim, ó Rico, seu apoio está quase lá Você já abriu o caminho? Subir, beleza A gente vai pra cá, ó Ai, ai Aí coloca uma bombeta aqui Outra aqui Um pouquinho mais pra cima Outra aqui Ai Cai, Rico Boa Aí chega aqui Coloca outra aqui E vambora Vamos ver o que vai acontecer aqui, velho Boa, garoto Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, amigos Beleza Então são quatro bombas pra destruir o bagulho Ok Vai soltar esse gancho daqui Agora vamos subir nessa bagaça aqui Olha essa outra torre, velho A parte mais difícil é a antena ali, velho Opa, não Não é pra explodir Ai, ai, ai Eita, deu certo Não era pra acontecer isso, não, mas deu certo Vamos lá pra próxima Beleza Tô com a mina, ok Vamos colocar uma, duas Três Quatro Vai dar a volta Todas as costas aqui, ó Ó Eita, cuzão Vai segurando, moleque Aqui, ó Aqui, ó Ih, sem munição, velho Eita, eita Fudiu muito perto de mim Ok Tinha munição lá perto do helicóptero, né, mano Será que eu consigo chegar lá, velho? É aqui, ó Eu queria esse helicóptero, mas eu acho que eu não desativei todos os bagulhos que eu precisava Vamos chegar aqui Pega essa outra arma Arma legal Barba legal Eu tô com a minha, com a minha granadeira aqui Beleza Ahn, cara, a gente tem muita coisa pra quebrar ainda, velho Principalmente ao redor dessa bagaça aqui Eu vou arriscar aí de helicóptero Mas é mó suicídio tonto Porque, na real Os caras tão boladão, velho Ainda Tem mais helicóptero ali, ó Ai, é isso que eu tô falando, velho Eles tão com anti-aéreo Eu precisava achar esse anti-aéreo Eu morri Ah, eu apertei o botão errado de novo, velho Pra pular do helicóptero tem que ser o Y Eu aperto o A, ele solta a cordinha e fica preso ao helicóptero explodindo É a terceira vez que eu faço essa cagada Cara, sabe como que eu posso explodir a antena? Eu posso colocar quatro bombas no helicóptero Eita, eita Só respawnei, só Aqui, amigão Morre você, amigão Vou pra ali aqui, ó Então, aí eu preciso Cara, aquele ali é meu já Cara, o meu controle bugou hard aqui, velho Eu vou deixar ele voando Desconectei o controle e conectei de novo Porque ele tá vibrando infinitamente Vocês devem ter estado Eita, amigão Você aí, rapaz Cadê? Antiaéreo, antiaéreo, antiaéreo Vem pra cá rapidão Coloca essa bagaça aqui Continua correndo e Beleza Aí a torre a gente derruba ela aqui, ó Bota uma corda aqui Bota outra corda aqui Beleza Eita, helicóptero Helicóptero Subi nele Vamos ver se daqui eu consigo identificar o próximo antiaéreo ali Vai Solta, amigo Ai, ai, ai Ai, ai Eu trabei na árvore Eu trabei na árvore E eu não tô achando o antiaéreo dos caras Aqui, 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 ó É isso que eu queria, jovens Chora, amigão Vamos aqui, ó Será que só tem esse, velho? Raquear os mísseis antiaéreo Vamos ver O que é aquilo ali, brother? Ó, o maluco veio que nem louco sozinho, velho Ele achou que ele era o Rambo, tio Não tá nem perto do seu Rambo Vamos aí Dá aquele gás aqui Eita Eita Esse é o bicho piruleta Caralho, que bela visão, amigos Calma Pega a embalinha aqui Cadê o helicóptero? Cadê? Cadê ele? Eita Porra É uma daquelas arminha que atira É, é, é Bomba, né? É aquela ali, ó Vamos fazer o seguinte, ó Uau Chute na cara Vamos pegar esse bagulho aqui agora Começar a dar canceira nos brothers Aqui, ó Mais uma antena pro brejo Outra Aquela bagaça ali não quebra nem fodendo, né? Opa, agora foi, hein? Eu acho que tá indo, jovens Quer saber? Eu vou fazer aquele negócio que eu falei pra vocês Que vai ficar bonito pra cacete No seguinte, então A gente vai vir aqui, ó Vai focar Ô, amigo Sai daqui, rapá Toma essa coronhada Deixa eu colocar uma bomba aqui, ó Bomba aqui Uma bomba aqui Aqui, ó Agora eu vou matar o amiguinho aí, né? Amiguinho que chegou aqui do nada Vai levar Eita Eita Pegou na escada bugada Vai, tio Dá a coronhada Coronhada Matamos, beleza É isso aí, ó Agora vamos subir no helicóptero, certo? Perceba não ter antiaéreo Se tiver antiaéreo, fodeu Mas vai ser da hora Se não tiver antiaéreo Vai ser da hora pra caralho Só voa Só voa Só voa o helicóptero É aqui, ó A gente vai pousar ele aqui dentro Isso aí que nem precisava disso Mas já é Espozei Vamos aí, vamos aí agora Se liga, hein? Nossa, velho É o tamanho disso aqui, parceiro Então, ó Já vai saltar daqui Não, 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 não Não, não Uh, garoto Foi muito quase, jovens Agora vai, ó Porra nenhuma Não, eu tô porra nenhuma Cacete, velho O bagulho é muito grande, mano Tá maluco, velho Vamos tentar de novo, tio Eu fui secão Pensando que ia dar certo O meu plano Foi divertido? Foi divertido Mas deu certo? Não deu certo, velho O bagulho é indestrutível, mano É a maior antena do jogo até o momento Opa Ele chega aqui, ó Ó, 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 ó Só se liga Circulando aqui a antena dos caras Onde é que tá Esse, esse, esse Bazuqueiro do caralho aí Ele tem armas Ah, porra Eu não tô conseguindo destruir o bagulho, mano Tá foda Tá bem foda Deixa eu ver se eu consigo pegar mais esse anti-aéreo aqui Sai, amigo O cara é chato, velho Vamos tentar você de novo, mano Porra, garoto Aí sim, hein Aê, mano Conseguimos, velho Finalmente Pô, que bagulho impossível do caralho Deixa eu ver se já tá aparecendo o que falta aqui, ó Tem um negócio de energia bem perto de mim aqui, ó Mas deve tá lá no chão Se eu conheço os negócios de energia Normalmente eles ficam no chão Cadê? Por enquanto nada, nada Nada, 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 nada Cadê, mano? Tá meio que aqui pra esquerda Os últimos começam a aparecer no mapa, tá? Fica a dica aí Quando você não estiver achando que tiver que destruir Não foi o caso aqui não, parceiro É, essa porta fechada aqui Dá pra tá aberto, mano E eu ter suporte Boa, garoto Só vem só, mano Então são alguns bagulhos de eletricidade Eles devem estar lá em cima, velho É, quente, Joe Então foi o seguinte, ó Tuf Aqui agora, ó Tuf Ali na frente agora, ó Tuf Mais ali na frente agora, ó Eita, cuzão Vai segurando Agora fudão Agora não tem bala Peguei embalinho Pode dispar que é nóis Fizemos uma subidinha aqui Aqui, ó Ah, moleque Vai segurando Só aqui, ó Deixa eu colocar bombetas Vamos colocar bombeta aqui Uma bombeta aqui Vamos lá, a distanciazinha, ó Play, jovens Solta um tanque de combustível Que tá lá na entrada, velho Ele tá lá na entrada Então a gente vai mandar um voo Daqueles de fazer inveja, Joe Só se liga, só aqui, ó Uou, amigone Eu já tô vendo ele daqui, ó Eu já tô vendo ele daqui, jovens Soltei Dropei a grenade? Não dropei a grenade Quero dropar a grenade Dropa a grenade, olha, ó Play, jovens Não matei? Não explodiu o bagulho? Olha o caminhão E dominamos a base de Vigilator Suite Uma base muito difícil Um bagulho indestrutível lá em cima E desbloqueamos uma arma foda Olha ali, ó O KV-13 Gostou do vídeo? Avalia, deixa o seu joinha Seu favorito Muito obrigado Terem assistido bem esse vídeo Deixas causas até aqui Espero vocês na próxima Beijo no Papo de Tala Fui Terem assistido bem